E tamo de volta com Medieval 2, galera. Será que consigo fazer acordo com uma princesa russa? Tem uma bruxa aqui no meio. Eu vou ter que assassinar essa bruxa, cara. Vou contratar um assassino aqui. Vou matar a bruxa, porque eu não sei o que ela faz. Vamos acabar com esses rebeldes aqui. Pronto. Morre rebelde aqui. Pronto, acabamos com o rebelde aqui. Dion é uma cidade balanceada. Acho que é uma cidade que deveria ser... Finança, né? Deveria ser uma cidade... De grana. Geração de renda. Capitalismo. Vamos recrutar uns crossbowmen. Você sobe aqui. Agora a gente tem um big... Eu falei que nem o falecido Pelé. Agora a gente tem... Agora a gente tem um big fucking army... Pra poder subir e acabar com os inimigos. Agora os caras não tem chance com a gente. O Rufus pode vir aqui. Cadê o Rufus? Ei, Rufus, vem aqui. Tem dois exércitos poloneses dinamarqueses aqui. Eu acho que eles não conseguem chegar aqui. Mas a gente consegue chegar até o Rufus. Se der merda, eu corro. Toma. Tomara que ele não morra. Vamos vir pra cá pro barquinho. A gente vai entrar no barquinho, vai dar a volta, vai chegar aqui na capital portuguesa e vai humilhar os caras. Destrói esse barco aqui. Almirante Pedro. Tchau. Almirante Pedro. Almirante Pedro, eu vou te matar de novo. Tchau, Almirante Pedro. Fugiu de novo. Caralho. Sabe por que acontece isso? Do cara conseguir fugir? Porque simplesmente... O cara simplesmente tem vantagem. Aparentemente por ser um Almirante. Não que o meu personagem também não seja Almirante, né? Mas... Filha da Mãe tem uma vantagem fodida, cara. Eu vou ter que atacar os mouros eventualmente. Então eu já vou mover esses caras pra cá. Aqui eu tô recrutando uns carinhas. No próximo turno eu vou juntar com esse exército aqui. Vai ter um exército gigantesco. E o meu avanço pela Península Ibérica será... Avassalador. Aqui tem um Castelo Mouro. Não sei se eu preciso me preocupar. Tem um navio deles aqui. Não sei se eu preciso ficar de olho neles. Talvez se eu entrar em guerra com os muçulmanos... O Papa volte a me amar. O Papa racista... O Papa racista volte a me amar. Mas vamos lá. Vamos só... Acho que eu vou só passar o turno aqui e rezar pra não morrer, cara. Eu tô... Eu tô nessa. Passa o turno e reza pra não morrer. Aqui tem uns caras aqui, venezianos. Membro da família, 11%. 11%. 42% será? Boa, matei o capitão. Acabei com o exército. Quer dizer... Acabei com o capitãozinho aqui. Não acabei com o exército. Ganhei Dredd. Não, não. Dredd vai pro Rufus, que é o rei. Não vai pro assassino, não. Bom, aqui a gente tem que defender. E o negócio é só ficar preparado pro ataque que vai vir. Vamos pra cá. Mandar essas unidades aqui pra Boyola. Quer dizer, Bolonha. Ficar recrutando esses cavaleiros aqui pra tentar defender os caras ali. Diplomata polonês. Você aceita paz? Cessar fuego? É um filho da puta, né? É um babaca esse diplomata aqui. Vou tentar falar com a princesa bizantina no próximo turno. Tá bom, galera. Acho que eu vou passar o turno aqui e rezar pra... Pra sobreviver. The winter is coming, né? O inverno está... O inverno está gozando. A gente tem que sobreviver aqui. Vamos lá. Olha lá. Um marido para uma filha minha. 50 anos de idade. Tu é bem velho, hein, cara? Tu criou ela pra comer. Vamos lá. Gilda de ladrões. Eu vou aceitar. Em Ira... Iracleon. Não. Em Iracleon. Por quê? Tá bom, vai. Uma nova ameaça. Ih, os mongóis, galera. Gengis Khan. Puta merda. Praga foi cercada por... Por um exército merda aqui. Maluco, Gengis Khan. Vamos revidar contra esses caras aqui. Vamos derrotar esses caras aqui no campo de batalha. Vamos lá. Esses caras vão vir pra cima da gente, como sempre, né? Nós vamos ter que ir pra cima dos inimigos. Vamos lá. Vamos correr. Eu adoro quando eu saio da cidade. Com o meu exército. E o filho da puta fica lá, ó. Eles não atacam a gente. Vou ter que usar as balistas pra poder furar os caras aqui. Vamos lá. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui atrás. Tá no range. Mira nos crossbows. Tá matando. Vamos mirar nos peasants. Nos camponeses. Atira, caralho. Eita. Atira mais, caralho. Atira mais. Vem pra cá. Atira, caralho. Atira. Eu virei o Evanson Zóio. Olha isso. As balistas tão comendo rabo. Vamos mirar nos crossbows aqui. Eita. Toma. Eu nunca testei a flecha sem ser flecha de fogo. O fogo é bom contra a armadura, né? Vou testar a flechada normal. Vamos ver. Atira, porra. Que demora. Atira, doido. O que que tá acontecendo com a balista que não tá atirando? Agora tá. Parece que eles atiram mais rápido. Vamos ver. Parece que eles atiram mais rápido agora. Vou continuar atirando aqui nos caras aqui. Melhor coisa que eu faço. Me parece que a flecha normal é melhor porque ela atira rápido. A de fogo demora mais a sair. E ela só é boa contra a armadura, né? Essa daqui tá atirando normal. 60. Tá matando todo mundo. 55. Tá morrendo tudo. Nossa, tá morrendo. Caralho, balista. Eu não sabia do poder da balista com flecha normal e infantaria fraca. Eu pensei que a balista fosse boa só com flecha de fogo. Eu e minha imaginação burra. 95. Olha quantos estão morrendo, cara. Tá morrendo tudo. Já, já eu vou aí comer seu rabo, hein? 69. 67. 36. Nossa, a balista é muito boa. Only half the enemy force remain. Já acabamos com metade das forças dos inimigos. Eles não atacam. Eu odeio quando a IA faz isso. É bem burro, né? Por que você iniciou um cerco que você não tinha como ganhar? Eu acho que o capitão dele está aqui. Eu vou atirar até morrer. Tá morrendo tudo. Vamos atirar aqui agora nesses aqui. Ali é camponesa, aqui é milícia. As milícias são mais fortes. Boa. Tá morrendo tudo. 16. 16. Tá morrendo. Vamos atirar lá no fundo agora. Nos crossbows. Vamos vir por aqui devagar. Vamos pra cima. A munição acabou. Ou não acabou ainda. Tá pra acabar. Pronto, acho que acabou. Vamos botar o cavalo pra ir pra cima aqui. Enquanto a gente cai na porrada com os crossbows. Continua. Continua até matar os caras. Acho que a cavalaria vai pegar, hein? Pai, não pega. Só tem seis cavalinhos. Pega os crossbows deles. Mata tudo. Heal them. Come locozitos. Ah lá, morreu tudo. Sobrou um. Pagar Polônia. Vocês estão me dando trabalho. Paga a fiança. Pronto, eles aceitaram pagar a fiança. Obrigado. Quando vocês aceitam pagar a fiança, vocês me deixam tão feliz, Polônia. E o... Ué, por que que eu posso treinar esse aqui? Não posso treinar o outro. Estranho, né? Eu vou ter que fazer o possível pra defender. Ô, louco! O Papa... O Papa chamou uma cruzada contra Roma. Por quê? Por que ele chamou uma cruzada contra Roma? Eu preciso de alguém se retirar, senhor. Papa, filha da puta, cara. Todos os cristãos agora vão ter que destruir Roma, é? Desgraçado. Não, Roma é minha capital. Vocês não vão tomar minha capital de mim. Quer dizer, Roma não é minha capital, mas... Vocês entenderam aí. Vamos vir pra cima aqui. Vamos vir pra cá. Ah, vem você, vem você. Vem pra cá. Ah, esses lanceiros aqui, eu não sei se vão dar conta. Vem você, vem você. Vem cavalaria também, vem você. Veneza tá em maus lençóis aqui, né? Essa merda de cidade aqui. A ordem pública nunca fica boa, cara. Recrutar um padre aqui. Talvez melhore. Vamos fazer uma muralha grande. E talvez a ordem pública fique boa. A ordem pública de muralha, ela... Aumenta a repressão também. Cadê meu diplomata? Diplomata polonês, bizantina. Cadê a princesa? Princesa siciliana, não. Cadê a princesa bizantina que tava aqui? Vamos falar com essa daqui. Eu tenho trade rights, aliança. Não. Very demanding map. Information, vamos lá. Filha da mãe, cara. Eu tenho uma dificuldade de fazer acordo com esses malucos aqui. Tudo por causa do preconceito deles. Com a minha religião. Com o meu ateísmo. Vamos lá. Viena. Não dá pra atacar a Viena ainda. Faz um cerco aqui também, junto com o cara aqui. Bota um monte de escada aqui. Próximo turno, Viena vai ser nossa. Eles não vão aguentar dois exércitos, não. Construir tudo isso, cara. Maluco, eu construí muita coisa. Construí muitas coisas. Aqui eu vou ter que recrutar um mercador. E um padre, né? Cadê meus barquitos? Venham para cá, barquitos. Eu vou ter que pegar todo mundo que está aqui. Bota aqui. E tchau. E vou ter que zarpar daqui. Diminuir as taxas em Eclareon. Esse navio vem pra cá. Né? Que eu não sei o que vai rolar ali em cima. E vou continuar minha... Meu rolo compressor aqui pelo território inimigo aqui. Vou ter que destruir o Sacro Império Germânico. Porque eles não vão me deixar em paz. Se eu tomar o assentamento deles aqui em cima, Viena, eles vão continuar atacando, né? Ou ignorância, né? Será que eu consigo vir pra cá em Florença e recuperar essas unidades aqui? Ou é impossível? Acho que cavalo dá. Retreino o cavalo. Não dá pra retreinar os arqueiros porque não tem um bowyer nível alto. Então eu vou fazer o seguinte. Esses arqueiros aqui sobem. Aqui dá? Não, aqui não dá. Qual que é o castelo que tem arqueiro? Staufen. Beleza. Cara, acho que eu vou só mandar embora, então. Vamos vir pra Staufen. Vamos lá. Vai levar um tempão pra chegar, mas... Mas corre lá. Vai lá. Aqui em Veneza a ordem pública tá muito ruim, cara. Não tem o que fazer com a ordem pública desse lugar aqui. Só tem como recrutar a unidade e rezar pra não revoltar aqui. A gente não perder a cidade. Cadê o Rufus? Rufus, vem pra cá. Agora sim, doido. O exército do Rufus agora vai conseguir fazer alguma coisa. Enquanto eu venho pra cá com esse exército aqui... Como é que eu tiro? Eu quero tirar esse exército daqui. Porra, cara. Como é que eu saio dentro do barco? Só no próximo turno? Ah, meu Deus do céu. Ai, trollada. Eu fui trollado, doido. Cadê aqui embaixo os espanhóis? Porra, que bagulho troll, cara. Que aconteceu aqui. Vem pra cá. Vem pra cá. Acabei com o Almirante Pedro. Porra, Almirante Pedro. Ele foge toda hora. Toda hora o Almirante Pedro vai embora, cara. Que sacanagem é essa, Almirante Pedro? Cadê meu agente aqui que vai pegar os vinhos aqui? Essa noite, vinho, tainha. Tem muito vinho aqui nessa região aqui que eu preciso pegar. Bastante vinho aqui. Não. Não, Valência tá ok. Deixa eu ver. Não dá pra retreinar nada em Valência. Tá bem underdeveloped. Subdesenvolvido. Bom, meus caros mouros. Deixa eu ver como é que tá as relações com vocês aqui. Diplomacia. Será que eu faço trade com vocês? Ahn. Acho que eu vou ter que destruir os mouros. Eu não tenho muito trade aqui. Talvez eu pense. Talvez eu não pense. Talvez eu seja um idiota. Eu vou direto pra Portugal. Vamos lá. Olha só. Olha isso aqui. Caramba, Vasco. Do nada. Do nada. Um exército espanhol no caminho. Eu vou matar todo mundo. Vamos lá. Caraca, os caras pegaram logo a vantagem ali da... Da montanha ali, né? Vamos lá, seus espanhóis. Comedores de paeja. Comedores de frutos do mar. Comedores de camarão. Será que eu consigo matar o Vasco? Que é o general deles? Olha onde a gente tá. A gente tá numa posição boa. Só que os caras... Os caras simplesmente resolveram... Né? Trollar, né? Uma babaquice. Vamos ir pra cá. Vamos caminhar lá pra cima devagar. Enquanto a gente faz uma... Abre uma janela de oportunidade pra atacar. Eu vou... Subir aqui com meus cavalinhos. Que eu não tenho medo, não. Vamos lá que eu não tenho medo, não. Ataca os ginetes. Ataca os ginetes, prestobarbas. Bom, os ginetes tão morrendo. Tá chegando mais cavalinho aqui, na ignorância. Beleza. O inimigo... Ó o que eles tão fazendo. Tão vindo por aqui, ó. E... Crusader Knights. Puta merda. Vamos vir pra cá. Puta merda, Crusader Knights. O que é isso aqui, doido? Tem vários male knights aqui pra gente lutar. Vamos tretar aqui. Cavalaria no... Nossa, chegaram aqui os Crusaders. Esses Crusader Knights, eles são aquelas unidades porcas, né? Agora que eu tô ligado. Esses Crusader Knights são aquelas unidades bem porcas, tipo... E mercenário, né? Que não faz porra nenhuma. Enquanto isso, a gente mata eles aqui. A gente tem um dano muito maior do que o deles. Eu vou mirar aqui no meio. Os nossos arqueiros. Guard Mode pra ninguém andar. Os caras tão tremendo aqui. Eles tão morrendo aqui pra gente. Beleza. Mata esse cara. A flechada tá comendo solta aqui. As flechadas tão fazendo efeito aqui nos caras. O general tá bem ali. Eu vou meter flecha de fogo no filha da puta. Vamos lá pra baixo. Aqui em cima parece que os caras tão morrendo. Vamos pegar esses arqueiros aqui em cima deles aqui. E dar uma surra. Ó a flechada de fogo queimando todo mundo. Eu não queria ir pro inferno. Esses caras tudo morrendo queimado, velho. Agora sim, o exército profissional contra o exército profissional. Vamos atacar esses caras aqui. Nossa, é tanta estupidez, mano. Esses caras chargarem logo o meu general aqui. Olha a flechada voando, doido. É muita flechada de fogo. Acho que eu vou desativar. O general tá morto. Tá quase morto. Vou pegar esses caras aqui. Maluco, você tá doido? Eles voltam, cara. Eles vão e voltam. É muito... É muito louco da parte deles. Esses caras vão e voltam. Vão e voltam. Vamos atacar ali em cima. Vou tirar a flecha de fogo agora. Porque eu acho que eu já eliminei a maior parte dos generais inimigos já. Do general inimigo, né? Esses aqui não vão voltar. Se voltar, vai apanhar. Meter flechada normal lá. Vamos lá. A flechada normal mata mais. Embora eles estejam cercados aqui e... Vai morrer pra qualquer coisa, né? Então eu vou começar a pegar meu general aqui e jogar com ele, né? Crusader sergeant. Só vou matar esses caras aqui. Olha o som bugado. Medieval 2 e sua otimização. Vou continuar atirando aqui, doido. Deixa eu vim cá pra cima primeiro. Peraí. Sobe aqui. Foge. Pra poder dar um charge boladão aqui. Beleza. Estou exterminando os caras aqui. Não está sobrando nada. Boa. Acabou. Acabou aqui. Já era pros espanhóis aqui. Então, eu acho que esse era todo o exército que estava dentro da... Da cidade deles. Vamos ver se eu consigo descer aqui. E daqui de cima fazer aquele charge poderoso aqui embaixo. Acho que eu consigo. Vamos atacar eles aqui. Spear milixia. Meu Deus, é muita flecha. A gente está conseguindo pegar o cara aqui no meio do caminho, né? O general deles não caiu até agora. Vamos lá. Nossa, está lento pra porra, cara. Os caras estão, tipo, muito cansados. Os nossos cavaleiros, né? Não tem o que fazer. Vou continuar mirando lá dentro. GG. Fizemos um mass route nos inimigos. Não tem mais por que atirar. Né? Volta pra cá. Vamos continuar aqui e vamos pegar kill. Com o nosso general. Vamos matar o máximo que der aqui. O general fugiu. Não deu pra matar ele. Aqui está morrendo tudo também. GG, galera. Vitória. Vitória. Será que eles aceitam pagar por isso tudo? Ou eu executo? Eu vou executar. Engraçado é que eu estava indo pra Portugal, né? Vamos lá. Eu nem queria tretar com esses caras aqui. Eu nem pedi pra brigar com vocês. Vocês que arrumaram briga comigo. Foram vocês que arrumaram briga comigo? Já posso tomar a cidade de Toledo. Deixa eu ver aqui. Será que a gente deveria terminar o vídeo tomando a cidade de Toledo, meus amigos? Vamos lá. Vamos lá. Show no mercy. Kill them all. Cara, que cidade diferente. Olha essa merda. Essa cidade aqui é muito diferente. Eu simplesmente não consigo... É... Eu simplesmente nunca... Nunca imaginei que essa porra fosse ser diferente. Vamos vir por aqui. Vamos ir por aqui por trás. Com as torres de cerco. Essa cidade é diferentona, Toledo. Como é que eu faço pra atirar nos caras lá, hein? A gente vai tomar uma surra aqui nesse cerco aqui, galera. Eu nunca tinha invadido essa cidade aqui. Porra, mas é que vocês estão de palhaçada, né, balista? Vamos ir pra cá. Fica reto aqui. Arma de... É... Torre de cerco pra gente invadir. Vamos só passar aqui. Vamos ver as torres de cerco queimar. Por quê? Olha que ridículo. Eu nunca vi uma merda de um... De um cerco como esse, cara. Ô, filha da puta. Você não anda por quê? Agora anda. Queimou. Ah, como é ridículo, cara. Como é imbecil. Vamos mandar outra, né? Queimou uma. Vai outra. Aqui queimou também. Nossa senhora, cara. Ó a volta que deu. Como é que ganha um cerco assim? Olha isso. Vai queimar. Não vai. Não vai. Não vai grudar. Queimou. Pronto. Essa daqui chegou. Essa daqui chegou. Pronto. Uma. Basta uma chegar. Pronto. Basta uma chegar que tá bom. O portão. 60% que tá o portão. Esse cerco é insano, galera. Essas torres de cerco aqui, eu vou dizer pra vocês. Ainda bem que eu fiz em quantidade, né? Se eu tivesse feito em pouca quantidade, eu não teria conseguido invadir aqui. Eu acho que arqueiro não vai servir de absolutamente nada aqui. Vamos me tragar pra cima. Vamos pra cá. Abriu. Boa. Eu vou meter os cavalos lá. Os Knights Hospitalers lá dentro. Os Knights Hospitalers vão entrar aqui e vão acabar com todo mundo. Pronto. Vamos lá. O general também? Acho que o general também, né? Por que não? Why not? Catapulta. Você não serve mais pra nada. Balista, você não serve mais pra porra nenhuma. Não serve mais pra nada. Não serve mais pra nada. Não tá servindo pra nada, você. Caralho, o que que esse cara tá fazendo aqui, doido? Tinha um cara sozinho lá do outro lado. Ah, meu Deus do céu. Vamos entrar com os Hospitalers aqui. Vamos acabar com os malucos aqui na porrada. Vamos lá. Em nome de Jesus. Renuncie a boiolagem. Espanhóis safados. Os meninos estão ganhando a batalha. Se nós continuarmos assim, nós vamos cair o inimigo. Renuncie ele, boiolê. Vamos vir pra cá. Pera, esses caras... Ah, eu ganhei aqui. Pera aí, vamos... Vamos entrar aqui com esses caras aqui. Com os Billmans. Pera, aqui a gente apanhou, doido. Não entendi. Pera aí. Nossa, que merda. Aqui a gente apanhou, perdeu. Que... Que jogo confuso. Tá bom, tamo indo. Tamo indo, tamo indo. Aqui, como sempre... O centro da cidade é lá em cima. Vamos acabar com todo mundo com a cavalaria aqui. Será que eu consigo botar os Arqueiros aqui dentro, doido? Vamos lá. Acho que não dá, não. Vamos ver. Dois aqui. E dois aqui, talvez. Vamos meter os Arqueiros aqui dentro. Eles estão entrando por aqui. Não acredito. Vamos pegar todo mundo que a gente tem aqui e mandar pro centro da cidade, né? Mandar lá pra dentro. Loucura total esse cerco aqui, doido. Trinta e sete. Será que os Cavaleiros Hospitalares sozinhos ganham? Vamos ver. Será que dá pra ganhar dos Jinetes Presto Barbas aqui em cima? Só tem Cavalaria aqui do lado, inimigo. Vamos vir pra cá. Vou mandar os Cavaleiros lá pra cima. Pronto. Eu acho que vai todo mundo morrer aqui. Mas eu vou mandar mesmo assim. Vamos lá. Esses caras aqui que não estão lutando, vem tudo cá pra dentro. Atira lá dentro. Vamos meter flechada lá dentro. Com flecha de fogo ainda. Parece que a Cavalaria não deu conta. Acho que eu vou tirar eles pra não perder a Cavalaria. Sai. Deixa a Infantaria dar conta. Ué, cadê? Eu buguei os arqueiros, cara. Eu buguei tudo. Eu buguei todo mundo. Eu consegui buguei todos os arqueiros, cara. O jogo fala que eles estão atirando, mas eles não estão atirando. Tipo, eles nem entraram aqui na cidade. Vamos deixar a porrada comer aqui dentro que a gente ganha uma hora, né? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Vamos entrar. Se a gente pôr pra entrar, a gente ganha. A batalha está muito em nosso favor. Se nós permanecemos verdadeiros e fortes, a vitória será nossa. Agora a gente está conseguindo atirar, olha só. Por que que os imbecis estão atirando aqui dentro da cidade, eu não sei. Eu nunca vou entender. Será que dá pra alinhar aqui? Meu amigo. Ô, caralho. Aí dá pra alinhar aqui, esses caras aqui. Dá pra alinhar um em cima do outro? Não dá. Puta merda. Uma hora a gente consegue invadir essa merda. Agora sim. Agora as flechadas de fogo estão caindo aqui dentro. Se vai matar o general ou não. Se vai matar esse filho lá da puta ou não, a gente não sabe. Vamos atirar aqui. Vamos lá, vamos mandar todo mundo lá pra dentro. Meu amigo, que batalha escrota, cara. Invade! Mata tudo! Eu vou mandar os Billman cá pra trás. Se a gente conseguir chegar aqui atrás, a vitória é nossa. Vamos lá. Não chega, doido. Eles não chegam. Eles não vão. Eles fogem. Os caras fogem da batalha, cara. Eu vou tirar os cavalos daqui agora, porque senão morre tudo, sai. Meu, que cerco nojento, cara. Eu odeio essas cidades assim, cara. Pior coisa que tem. Quer ver eu perder essa batalha ainda? Acho que eu vou perder essa batalha ainda. Nossos meninos estão ganhando a batalha. Se nós continuarmos assim, nós vamos derrubar o inimigo. Eu vou perder essa batalha, galera. A gente vai perder essa batalha. Nossa, que ódio, cara. Na moral, como é que ganho um cerco desse? Eu não tenho ideia de como ganhar um cerco desse. Tipo... Eu tô longe pra caralho no jogo. E eu não... Não sei ganhar uma porra de um cerco desse. Que sacrifica tudo. Olha que ridículo. Nosso meninos estão ganhando a batalha. Se nós continuarmos assim, nós vamos derrubar eles. Eu vou vincar pra dentro no melee. Com os arqueiros e o pessoal. Porque não adianta, cara. O rei inimigo morreu. É nossa cidade. Acabou. É nossa. Acabou. Acabou, doido. Agora é só esperar, porque tem uma porra de uma unidade que ficou ali e que não foi morta. Caramba, que batalha horrível. Toledo. Espero que vale a pena ter tomado esse castelo aqui, porque a batalha foi horrível. Pelo menos os arqueiros estão vivos. Toledo é nossa. Meu irmão. A gente perde lá no norte, mas toma aqui embaixo no... No sul. Beleza. A Espanha... No more. Facção destruída. Acabamos com a Espanha, cara. Que loucura, doido. A gente só apanhou, cara. Eu tenho... Eu tenho que descer. Só apanhamos nessa porra aqui, cara. Bom, até o próximo episódio, galera. Até o próximo episódio de... Topa War Medieval 2. Fui.